Música Roberto Akiama, vice-presidente da Honda Automóveis, participou aqui do sétimo fórum da indústria automobilística. Roberto, o mercado está caindo, mas vocês ainda estão numa posição com o market share ganhando presença. Qual a expectativa para 2016 da Honda? É, o mercado caindo, você mencionou, market share crescendo, mas o nosso volume também já apresenta sinais de queda para este ano. Eu acho que é inevitável, o mercado está bem parado, em 2015 ainda nós tivemos um resultado bem diferente da indústria como um todo, nós crescemos 11%, mas já no primeiro bimestre de 2016 nós já sentimos uma leve queda no nosso volume também. Isso fez com que nós revisássemos o volume de 2016. E qual o volume que vocês estão esperando agora? Para 2016 nós temos uma particularidade que no segundo semestre deste ano nós lançaremos o novo Civic. Isso faz com que você tenha que fazer algum ajuste na produção do modelo atual e também o início de produção do modelo novo. Isso tem uma queda, um ajuste de volume natural pelas questões técnicas, entre final de linha e início da produção da linha nova. Isso dá um impacto razoável no nosso plano de produção, além da queda de mercado da indústria como um todo. E com base nessas duas variáveis, a nossa revisão de plano de produção para este ano, nós reduzimos para 123 mil em 2016. Isso significa o que? Em 2015 nós comercializamos um pouco mais de 153 mil, mas agora nós achamos que o razoável, o mais adequado à realidade do mercado seria na faixa de 123 mil, considerando essas duas variáveis, a queda do mercado em si e também o ajuste de produção pela troca de modelo. E falando em produção, vocês no ano passado tomaram uma decisão um pouco polêmica, mas muito responsável de não inaugurar a fábrica de tirapina. Vocês já têm uma previsão de quando vocês vão abrir e iniciar as atividades ali? Foi uma decisão extremamente difícil, mas acho que realista de acordo com a situação do mercado. Não há demanda crescente, não há por que produzir muito mais do que o mercado está absorvendo. Daí a nossa decisão de adiar o início das operações da fábrica de tirapina, que aliás está tudo dentro do cronograma, com o teste de linha tudo feito, quer dizer, só o início da operação que nós adiamos. O início dessa operação dependerá basicamente do mercado. Hoje nós não temos nenhuma previsão, nenhum número que nos dê consistência em relação ao mercado mais estável no futuro próximo, então nós preferimos adiar. Nós não temos uma data para início da operação, depende do mercado. Quando tivermos uma previsibilidade melhor do mercado, nós tomaremos a decisão em relação à tirapina. Mas a fábrica está pronta. E aproveitando esse gancho do mercado, na análise da Honda, o mercado de uma forma geral deve voltar a crescer quando? Vocês têm uma expectativa? Isso acho que é uma pergunta que toda a indústria automobilística está se fazendo. Hoje nós temos variáveis econômicas, políticas, numa intensidade sem muita clareza de qual é o impacto do fator político ou o fator econômico, mas uma impacta na outra variável e está muito difícil você determinar um período, uma data. Mas acho que o importante é uma visão de longo prazo, como nós trabalhamos. E o Brasil, historicamente, ele sempre foi um país de crescimento e também um período de dificuldade. Nós estamos num período de dificuldade, mas confiante no futuro. Acho que ao longo dos anos, mesmo com altos e baixos, a tendência é de um gráfico crescente. Nós estamos confiantes nisso. Não dá para definir uma data, 2017, 2018, mas isso, numa visão de longo prazo, ele passa a ser conjuntural.